Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o cacto Castelo de Fadas. Olha só pra vocês verem como ele está verdinho e lindo, né? E ele realmente, pessoal, parece um castelo mesmo. Olha só pra vocês verem de perto, ó. Tem a aparência de um castelo mesmo, né? Bom, este cacto, ele é nativo dos Estados Unidos. Em seu habitat natural, ele pode chegar a uma altura de 9 metros. Fora do seu habitat, pessoal, ele pode chegar a uma altura de 2 metros. Esse meu tem uns 60 centímetros. Eu conservo ele em um recipiente normal de folhagem mesmo. Eu tenho este aqui e vou mostrar aqui também pra vocês a diferença deste para um que eu tenho plantado no quintal. Bom, pessoal, o substrato que eu utilizei nesse cacto foi areia, terra preta, né? De quintal mesmo, folhas secas. Fiz uma mistura, né? E uma terra, pessoal, que eu utilizei e que eu vi que o cacto começou a se desenvolver. Eu vou contar aqui pra vocês. Foi uma terra maravilhosa. Vejam só como que ele está verdinho, ó. Foi a terra de formigueiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar o vaso pra vocês verem como que essa planta está bonita com a terra vermelha de formigueiro. Olha só aqui pra vocês verem. Vou pegar com a colher, porque esse cacto, pessoal, ele espinha a gente bastante. Essa terra de formigueiro ajudou desenvolver o meu cacto de maneira assim. Eu assustei muito, né? Muito lindo. Olha só. E tem um outro cacto aqui que eu vou mostrar pra vocês também, ó. Esse aqui toma o sol de meio-dia até cinco, cinco e meia da tarde, ó. Ele não está verdinho. Olha só a diferença. Antes de você colocar o substrato, você deve colocar pedriscos no fundo do vaso para que a água não fique acumulada. Se não, vocês matarão o cacto, né? Ele vai amarelando e ficando mole. E na hora de jogar água também, escolha jogar bem na raiz, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Escolha jogar bem aqui na raizinha. Não jogue água nos gominhos, porque senão o cacto de vocês poderá apodrecer e não desenvolver bem. Tá bom, pessoal? Esse cacto eu conservo em uma área que bate sol até ao meio-dia. Você pode cultivá-lo dentro de casa, nem em apartamentos, né? Só que ele necessita de um ambiente bem arejado e que tenha luminosidade para o seu desenvolvimento. Porém, o sol até meio-dia é o ideal, porque olha pra vocês verem como que o meu está lindo, ó. Verdinho. Muito verde, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. Este cacto, igual eu falei anteriormente, fica no sol da manhã até meio-dia. E este outro aqui, ó, que eu tenho numa vasilhinha pequena, ele toma sol de duas horas em diante. Esse também está com a terra de formigueiro, porém, não está bem, muito verdinho, né? Igual o outro. Olha a diferença. Porque o sol pleno da tarde, pessoal, é um sol que castiga muito as plantas. Este também está com a terra de formigueiro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A terra dele está muito seca. Olha aqui pra vocês verem, ó. Pedacinhos de formigueiro. Eu peguei a terra de formigueiro vermelha, porque o cacto, todo cacto gosta muito. Aqui, pessoal, ó. Como que está a terra, ó. Bem sequinha. Este aqui não está molhado como o outro, porque o outro eu deixei tomar água de chuva. Aqui, ó. Então, o ideal para o cacto é o sol da manhã. E eu observei bastante aqui em casa que a terra de formigueiro fez com que meu cacto, ó, ficasse muito lindo e verdinho. Essa terra vermelha fortificou o cacto, ó. Olha só pra vocês verem. Até coloquei outras plantinhas juntos também. Coloquei folhinhas de outras plantas e olha só como que desenvolveu. Então, o truque é esse, pessoal. A terra de formigueiro. Pra mim, foi ótimo. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença que tem do cacto, que toma sol até o meio-dia, para o que toma sol o dia todo. Olha só. Como que esse cacto está, ó. Ele está vivo, tem os filhotinhos normalmente, porém, né, a cor dele está desbotada, está amarelo, né, pessoal? Porque ele toma sol o dia todo. Tá vendo? Vocês podem observar aqui, ó. Uma diferença. Então, é igual eu já falei aqui no vídeo, sol pleno, né, do dia todo castiga muitas plantas, ó. Vejam só, pessoal. Vou filmar um pouquinho do alto pra vocês estarem vendo, ó. Olha só. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a raiz do cacto, né? A raiz vai crescer de acordo com o vaso que você colocar esse cacto fadas, né? Igual, esse vaso mediano aqui, a raiz do cacto adaptou a ele, né? E tem também o cacto menor, que a raiz também adaptou a ele. Então, pessoal, plantem esse cacto com essa terra de formigueiro, que vocês vão ver a diferença, e conservem no sol até o meio-dia. Vocês vão gostar muito, e é uma dica muito bacana, é uma dica minha, uma coisa particular minha, que eu tô mostrando e divulgando aqui com vocês. Só assim que meu cacto desenvolveu, né? Vocês podem analisar aí no vídeo a diferença de cada um cacto que eu mostrei aqui pra vocês. E é isso, obrigada a todos, tenham um bom dia, fiquem com Deus, e até ao próximo vídeo. Obrigada, pessoal!